Bom pessoal, então, agora mais um vídeo de detalhes aí do T-Cross. Essa é a versão top de linha, é a 250 TSI Highline, que tem preço sugerido em fevereiro de 2019 de R$ 109.990. Então essa é a versão... na realidade essa daqui é um pouquinho mais cara porque ela tem alguns opcionais, como o teto solar, né? Sistema de som Beat Sound. Mas é um carro com 4.2 metros de comprimento. Ele ficou... se você olhar ele visualmente, você vai ver que ele ficou realmente bem... muito bem resolvido esteticamente, com proporções adequadas, né? Ele tem um entre-eixos aí de 2,65 metros. Então é o mesmo entre-eixos do Virtus, né? Isso confere a ele um bom espaço interno. Essa versão Highline, né? Branca. Lembrando que a cor branca tem um preço adicional. Existem outras cores aí também, mas a única que não tem custo adicional é o... é o preto, né? Então realmente ficou bem bonito o T-Cross, principalmente nessa versão Highline. Tem um motor 250 TSI Flex. Vamos dar uma olhada no interior dele aí. Então, o interior desta versão Highline, ela já conta com um painel com Active Info Display. Os bancos revestidos em couro, né? Essa parte superior do painel aqui é material sólido. Então, um carro aí com revestimento em couro. Você tem um descansa-braço central aqui. É bem interessante. A manopla de transmissão é nova dentro da gama Volkswagen. Um volante com comandos multifuncionais. Vamos dar uma olhada no espaço traseiro agora. O espaço realmente é muito, muito grande. Decorrente desse entre-eixos, né? De 2 metros e 65, né? O Virtus já tem um entre-eixos muito grande. E acaba tendo bom espaço interno. E esse aqui acaba sendo a mesma coisa, né? Vamos ver o painel aí. Esse modelo aqui está com o teto solar, né? Então, vocês podem ver a versão Highline com o Active Info Display. Uma central de informação e entretenimento com tela de 9 polegadas. Ar-condicionado com zona única de climatização. Então, um carro realmente bem interessante. Olha aqui, ó. O teto solar panorâmico. Então, ele vem aqui. Inclusive, até aqui a parte de trás, né? Do painel. Então, realmente ficou bem bonito isso aí. Bom, então é isso, pessoal. Esse aí é o T-Cross Highline em detalhes aí. Essa versão top de linha. Depois a gente vai subir um test-drive dele, né? Que a gente vai fazer hoje ainda. Tá legal? Então, Volkswagen T-Cross Highline em detalhes aí. No Carblog. 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 Obrigado.